Ela é Métrix, baby DGJK Vê como é que eu brinco e desmonto com a Métrica Até parece que ela é feita de Lego Pide e pede pra eu parar quando chego Já trabalho, podes vir, pedir emprego Vossas damas só são flocos que eu rego Excesso de flow que eu carrego Preciso de grua, mata essas cliques incluem da tua Os vejo de cima, me chamem de lua Claramente não tem quem vai frente, se existe ele diz que ele tá transparente Sozinho não vai me aguentar transparente Inocente é aquele que diz que me leva Estamos da frente, nunca teve empate Mandamos pro espaço, rappers angostate Cortamos confiança, tem ter alicate Nem jogo xadrez, mas os dois acham que mate Então perante a mim Chuta, me esqueço Jerry Faço magia, só que nem o Harry Rappers sornito, rinco tipo Perry Sério, quila, nem vacila Pra pagar meu feat e fazem que chiquila Rappers todos tão a bala em defila E as vossas damas pra me ver fazem fila Rappers todos tão a bala em defila Não dá pra nos levar a sério Fiquem lá com vosso espaço Porque nós já temos nosso próprio império Se eu brincar de mau gosto Convosco vai ser de vos mandar para o cemitério Eu e os meus manos comandamos Tudo até parece um ministério Nudas morrem, eu nem sou bonito Então vou considerar isso um mistério Fiquem lá com vosso espaço Porque nós já temos nosso próprio império Se eu brincar de mau gosto Convosco vai ser de vos mandar para o cemitério Eu e os meus manos comandamos Tudo até parece um ministério Nudas morrem, eu nem sou bonito Então vou considerar isso um mistério Eu nem sequer sou bonito Mas tem batidá Mas na cola parece esquisito Todos eles pausam com a tropa, mas reiram a tropa Meu mano parece esquisito E essas miúdas da banda ignoram a tropa Mas depois querem estar com a tropa Só querem birra na boca Meu nome na vossa boca, virou fofoca Há quatro anos no jogo, não jogo convosco Por isso eu sou o mesmo ordinário Mandem um fac também Pra aquela minhuda que já quis me fazer de otário Não é pela fama que eu sou ignorante Apenas eu penso no que é importante Enquanto me reiras eu tô mais focado E quando me vejo, acho que eu tô mais distante Falam com Edmichel, mas não ligo Eles dizem que eu sou convencido Tenho bem amigos, inimigos Tenho melhor grupo, cheque comigo E essa tua dama tá comigo Comigo e também com os meus wish Mas eu trabalho em silêncio Por isso é que as barras que eu lanço Vos deixam no gesso Tô a aumentar o anexo Falta pouco pra me verem rolar com o Lexus Com Diego, Malone e Olivas também Torres atrás só com notas de cem Já tô cansado de notas de mil Chame-me de chief, like a McNeil Não dá pra vos levar a sério Fiquem lá com vosso espaço Porque nós já temos nosso próprio império Só brincar de mau gosto Convosco vai ser de vos mandar para o cemitério Eu e os meus manos comandamos Tudo até parece um ministério Mildas morrem, eu nem sou bonito Então vou considerar isso um mistério Fiquem lá com vosso espaço Porque nós já temos nosso próprio império Só brincar de mau gosto Convosco vai ser de vos mandar para o cemitério Eu e os meus manos comandamos Tudo até parece um ministério Mildas morrem, eu nem sou bonito Então vou considerar isso um mistério Não dá pra vos levar a sério Brinco com vosco Brinco com vosco Não dá pra vos levar a sério Brinco com vosco Brinco com vosco Não dá pra vos levar a sério Brinco com vosco 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 Brinco com vosco